E ficou bom mesmo? Paz de Deus, Irmandade! Aqui estamos nós, do Pacão Morão, do treinamento de limpeza que a gente vai indo. Estamos indo agora para reunir. Bom, se der, eu gravo uma coisinha para vocês. Glória a Deus! Glória a Deus! Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai, e orai sem cessar, pois breve o Mestre vai voltar. Trabalhemos, irmãos, com afinco e amor, anunciando aos famintos que o pão celestial é Jesus. Jesus, a palavra de vida e vigor, Ele nos alimenta e nos livra do mal. Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai, e orai sem cessar, pois breve o Mestre vai voltar. Trabalhemos, irmãos, pois ungiu-nos, ó Pai, para a graça de Cristo, por fé propagar. Os talentos, ó Mestre, nos guias, sobre o muito no céu, nos irá colocar. Trabalhai, 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 vigiai, vigiai, e orai sem cessar, pois breve o Mestre vai voltar. Trabalhemos, irmãos, somos servos de Deus, As seadas de Cristo, já brancas estão, recebendo as forças que vêm lá dos céus, cumpriremos alegre a nossa missão. Trabalhai, 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 vigiai, vigiai, e orai sem cessar, Pois breve o Mestre vai voltar. Trabalhemos, irmãos, com afinco e amor, Anunciando aos famintos, que o pão celestial é Jesus, A palavra de vida e vigor, ele nos alimenta e nos livra do mal. Trabalhai, 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 vigiai, vigiai, e orai sem cessar, Pois breve o Mestre vai voltar. Trabalhemos, irmãos, pois ungiu-nos, ó Pai, Para a graça de Cristo, por fé propagar, Os talentos, ó Pai, os talentos, ó Mestre, nos guisgrangeai, Sobre o muito no céu, nos irá colocar. Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai, e orai sem cessar, Pois breve o Mestre vai voltar.